Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássio Roberto e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o tap tempo no pedal flashback delay da TC Electronic. Se liga aí, hein? Esse aqui vai ser um vídeo rápido e bem simples mostrando para você como você utilizar o tap tempo no seu pedal de delay da TC Electronic. Eu fiz um vídeo semana passada mostrando o meu pedal board, está aqui em cima nas sugestões caso você queira dar uma sacada e o pedal que eu utilizo aí no meu board é o flashback delay da TC Electronic. Então assim, é bem simples para você poder configurar o tempo da música dentro do seu pedal. Então como que funciona? Não tem a possibilidade de você utilizar no flashback delay um pedal externo para tap tempo e ele também não tem um switch extra de tap tempo. O que a TC Electronic fez de uma solução muito interessante? Ela utilizou uma tecnologia de áudio para poder captar qual o tempo da música de forma muito intuitiva. Ou seja, batendo apenas nas cordas da guitarra você já consegue determinar o tempo da música e assim poder configurar o tempo do seu delay. Essa tecnologia também pode ser chamada de áudio tempo, já que ela capta ali através do áudio qual o tempo que você selecionou para a música, o tempo da música que você está tocando. Então o que você tem que fazer? Está ali o seu pedal ligado, então ele está configurado já com delay. O meu está assim, ó. Esse é o tempo do delay que está aqui configurado já no TC Electronic. Então o que você precisa fazer? Basta bater nas cordas de acordo com o tempo da música que você está tocando. Então você pressiona o switch, o pedal vai apagar e vai ficar mutado e você bate aqui de acordo com a velocidade e o tempo da música que você está tocando. Por exemplo... Quando você soltar... Ele vai ficar exatamente igual o tempo ali da música. Se for um pouco mais rápido... Ou o contrário também, obviamente, um pouco mais lento. Beleza? Então bem prático, bem rápido, bem simples. Você configura o tempo das suas músicas utilizando apenas esse pedal da TC. Então eu espero que a sugestão dessa semana tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não se esquece de se inscrever aí no canal, dar um joinha no vídeo, compartilhar com a galera. Mais uma vez, um forte abraço para todo mundo. Se cuidem. É nóis! E aí E aí Obrigado.